Vamos à redação do Diário do Sertão. A informação agora é com Luiz Fernando Mifô. Saúde em alerta! Paraíba antecipa vacinação contra a influenza. E a campanha já inicia no dia 18 de março. Atenção para a atualização do cartão de vacina. Boa tarde, Luiz Fernando Mifô. Boa tarde, Zé. Boa tarde para todo mundo. Obrigado para vocês que estão na nossa audiência do programa Olho Vivo. É isso, Zé Neto. Notícia importante. O governo da Paraíba, através da Secretaria de Estado da Saúde, vai antecipar o início da campanha de vacinação contra a influenza para o dia 18 de março. O próximo dia 18. O objetivo é reduzir as complicações, internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus na população-alvo para tomar a vacina. A campanha vai até o dia 31 de maio. E a estimativa de público-alvo é de mais de 1 milhão e 500 mil pessoas. De acordo com o secretário de Saúde da Paraíba, Johnny Bezerra, a antecipação é importante para proteger com antecedência a população que está dentro do grupo prioritário. Ele explica que existe uma tendência de crescimento de casos nos meses de abril e maio. Por isso, a necessidade dos municípios mobilizarem suas equipes para atingir a meta de 90% de cobertura da campanha. Johnny Bezerra disse o seguinte, Nós já temos o vírus da influenza circulando no nosso estado. Então, nós precisamos manter a nossa população protegida, principalmente as crianças, os idosos e as gestantes, que são o grupo de maior vulnerabilidade para a hospitalização. Em paralelo, estamos estruturando um plano de contingência para a influenza, organizando a rede e capacitando a equipe. Estamos nos preparando para esse período de sazonalidade do agravo, é o que alerta o secretário de Estado da Saúde. A chefe do núcleo de imunizações da Secretaria de Saúde, Márcia Maiara, afirma que a Paraíba já recebeu as doses da vacina e está repassando para os municípios. Ela reforça que a Secretaria está realizando o alinhamento com os 223 municípios sobre as estratégias de vacinação e destaca ainda que no dia 13 de abril haverá o dia D. Maiara diz o seguinte, A campanha vai até dia 31 de maio e nós teremos um dia D de vacinação de mobilização para ampliar o acesso da vacinação para a população que está dentro do grupo prioritário. Reforçamos que, uma vez recebendo as doses, os municípios já podem iniciar de forma antecipada a estratégia de vacinação contra a influência. O público-alvo da campanha de vacinação da influência é o seguinte, crianças de seis meses até menores de seis anos de idade, trabalhador da saúde, gestantes e puérperas, professores do ensino básico e superior, povos indígenas, idosos com 60 anos ou mais, pessoas em situação de rua, profissionais das forças de segurança e salvamento, profissionais das forças armadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, independentemente da idade, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários, população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade, sob medidas socioeducativas. É isso aí, se você se enquadra nesse público-alvo, já se antecipa que a vacinação contra a influência vai começar agora, no próximo dia 18 de março. Fique ligado no seu município, porque as vacinas já estão sendo entregues pela Secretaria de Saúde. No mais, a gente volta amanhã no Direto da Redação. Se cuidem, fiquem espertos com a saúde de vocês. Um abraço, a gente volta amanhã.